Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na Fabs Belly Boutique. Oi todo mundo, hoje eu vim aqui fazer este look aqui pra vocês, que é um look very, very pink, que vocês já haviam me pedido há muito tempo, né? E eu estava sempre enrolando e acabava não fazendo, porque vocês não queriam uma make rosinha delicada, porque desse tipo eu já fiz. Vocês podem conferir, pra quem ainda não acompanhou, vocês podem estar entrando no meu canal e conferindo o smoke rosa que eu fiz, que ficou super angelical, ficou bem delicado. Mas o que vocês queriam, na verdade, e ficavam me pedindo, era um look rosa, assim, bem pesado com preto. Eu vou confessar que essa combinação pink com preto não me agrada muito na maquiagem, porque eu acho que não fica uma transição bacana entre as cores. E então eu decidi fazer pink com roxo, porque na verdade o rosa e o roxo são quase que subtons, então eu acho que fica um esfumado mais natural. Usei um pouquinho de preto pra estar escurecendo um pouco mais o roxo, mas também isso é opcional. Então é isso, nessa maquiagem eu vou estar usando as paletinhas de 88, tá? Tanto a matte quanto a shimmer, porém a shimmer, ela é bem opcional, porque na verdade eu só vou estar usando um tom de sombra cintilante pra estar esfumando esses dois tons. Então vocês podem achar muito bem uma similar unitária que vocês tenham de qualquer outra paletinha. E pra quem quiser saber o batom que eu estou usando vai ter que assistir o vídeo até o final. E depois não deixem de conferir o tutorial desse penteado aqui que eu fiz, ó, super delicadinho, super simples de ser feito, rapidão, assim. E é isso aí, gente, eu espero muito que vocês gostem. E se gostaram dessa maquiagem aqui, não deixem de continuar assistindo. Bom, gente, comecei fazendo uma base pra minha sombra, utilizando o Jumbo da NYX na cor Milk. Eu apliquei toda a minha pálpebra móvel até rente a minha sobrancelha. Agora eu vou pegar um pincel de sombra, ó, aplicação de sombra. Esse daqui é do kit de 18 pincéis, branco e rosa. E eu vou vir com a paletinha de 88 cores mate, essa daqui. Eu vou vir na fileirinha dos rosas e vou pegar... Essa daqui. E vou pegar o penúltimo tom, que é esse rosa bem pink, e a gente vai aplicar em toda a pálpebra. Assim. Este rosa é super pink. Este rosa dá de 10 a 0 no pink da paleta de 120, tá, gente? Ele é bem melhor, bem mais pigmentado, ok? Ó, apliquei em toda a minha pálpebra. Agora a gente vai vir com a paletinha de 88 shimmer, porque eu vou querer uma sombra cintilante. Vou pegar com um pincel de sombras convencional, esse daqui é o da Kossal. E eu vou pegar uma sombra beige acetinada. Vou estar usando, ó, da primeira fileira, o quinto tom, que é um beijinho, tá, com shimmer. Ele tem um tom bem similar na paleta warm, tá? Então, se vocês não tiverem essa, não se preocupem. E eu vou aplicar e esfumar toda a borda do meu rosa com esse tom de beijinho. Assim. Bom, agora eu vou voltar com a paleta mate e eu vou pegar um pencil brush, tá, um pincel de pontinha fininha. E eu vou vir no tom de uva, ó, que é da fileira do lado. Ó, a gente usou este pink e agora a gente vai usar este tom de uva aqui, ó. Ele é lindo, ele é bem fechado, ele é totalmente mate. Vou pegar e eu vou fazer um Vzinho no meu canto externo. Ó, um V. A gente já pode mais ou menos fazer aqui a ligação com os cílios inferiores, porque depois a gente vai ter que fazer, ó. Ele tem que ligar. Ó, arrumem um cantinho, do jeito que vocês querem que fiquem. Depois a gente vai esfumar, obviamente. Ó, fiz o Vzinho. Agora eu vou pegar um pincel pra esfumar. Eu vou estar usando o SS217 da Sigma, tá? E a gente vai esfumando e vai adicionando cor conforme a gente for achando necessário. Assim. Agora eu volto com o pincelzinho, que a gente usou pra fazer o Vzinho. E a gente vai vir no preto opaco, ó, aqui do biquinho, do cantinho. Pegar bem pouquinho e marcar meu côncavo. Assim. Volto e esfumo bem. Ó, tudo bem esfumadinho. Bom, essa bateria teima em acabar durante os tutoriais. Bom, enfim. Como a gente já esfumou bastante, o nosso rosa já apagou um pouquinho. Então eu volto com o pincelzinho que a gente aplicou o rosa, pego um pouco do produto e reforço. Aqui. Bom, gente. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar com o outro pincel brush. Eu vou pegar um limpinho, tá? Eu vim com o nosso tom de bege da paletinha Shimmer. Recapitulando esse daqui, ó. A primeira cileira, o quinto tom. Pegar um pouquinho. E eu vou fazer o contorno da nossa maquiagem. Vocês percebam que eu tenho usado muito essa técnica nos meus tutoriais. Mas eu acho que fica bem bacana o efeito. O que a gente vai fazer? Essa parte de cima já tá bem contornada. Então eu vou pegar, ó, aqui o meu cantinho interno. Vou passar bem rente aos meus cílios inferiores. Isso vai abrir o olhar, vai deixar a maquiagem mais iluminada. Ó, faço aqui no cantinho também. Dou uma esfumadinha. Ó. Fica bem bacana o efeito. Tá bom. Agora só falta tá adicionando os tons que a gente usou em cima, rente aos cílios inferiores. Pra isso eu vou pegar um pincelzinho pra detalhes, ó. Bem picotico. Vou vir com a sombra roxa que a gente usou pra estar esfumando o canto externo. Vou aplicar aqui até mais ou menos a metade. Depois eu só vim com o tom de rosa. Pra finalizar, a gente vai iluminar a sobrancelha com um tom opaco, tá? Begezinho. Vou utilizar o quarto da primeira fileirinha da paleta mate. Essa sombra é bem nada assim, tá? Tá ótimo. Agora a gente vai delinear. E vai ser por partes. Primeiro, vou pegar meu delineador em gel preto, ok? Meu pincelzinho chanfrado. A gente vai delinear rente aos cílios superiores com o delineado estilo gatinho. Pronto. Gente, percebam que se vocês errarem o delineador, não se desesperem. Venham com um cotonetezinho, um removedor de maquiagem e consertem. Tudo tem solução. Ok? Bom, vamos pra segunda parte do nosso delineado. Vou voltar com os mesmos produtos. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai delinear nossa linha d'água. Porque o delineador em gel, como eu já comentei pra vocês, ele é uma ótima, ótima, ótima base pra sombra. Porque ele é bem sequinho, ele não derrete, ele não acumula, ele dura horrores. E é a mesma coisa pra usar no lugar do lápis de olho. Ele dura muito. Peraí que tá sujinho aqui. Ele dura muito, muito, muito. É mais difícil de tá escorrendo. Então, a gente vai utilizar ele ao invés de usar o lápis de olho. Ó, e aí, quando eu terminei aqui, ó, eu só dei uma puxadinha com o nosso pincel chanfrado pra fazer o duplo delineado. Ok? Agora, eu vou tá lá aplicando a minha máscara, os meus cílios postiços. Pra vocês que sempre perguntam o modelo, hoje eu vou tá usando o 76 da Red Cherry, tá? Que ele é assim. E como máscara, eu vou usar a Lash Glamour da Bobbi Brown. Ok? Voltei. Como vocês sabem, o branquinho da cola sai assim que ela seca. Bom, vamos aos restantes dos produtos que eu usei. Na minha face, eu utilizei como blush a paletinha de 28 blushes, tá? Eu usei esse último tom aqui, ó. Bem na primeira celeirinha da vertical, ó. Último tom, que ele é um rosa frio. Ele tem cintilancia, tá? Mas é uma coisa muito discreta, ele só deixa um glow na pele, é super bonito. Pra iluminar, eu queria um iluminador rosa, porque toda maquiagem é rosa. Então eu utilizei esse daqui, que é um iluminador em gel do Avon, tá? Que ele tem o fundo rosado. E nos meus lábios, eu usei o Narciso da NYX, que eu amo. Vocês sabem disso. E isso aí, gente. A nossa maquiagem está pronta. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixem de estar o positivo aqui embaixo, se inscrever aqui em cima no meu canal. E não se esqueçam, por favor, de estar utilizando o código FEMIFATAL em todas as suas compras lá na Fabriz Belli Boutique, ok? Então é isso aí, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E aí